Sejam muito bem-vindos, você está ouvindo Ruídos, eu sou o Flávio Rodrigues, estou aqui com meu querido amigo Todd de Cavacama, maravilha Ana Bastilha, e hoje a gente presta uma merecidíssima homenagem a um dos músicos mais influentes da sua geração e pra muitos o maior guitarrista de todos os tempos, estamos falando de Ed Van Halen, que nos deixou recentemente vítima de um câncer de garganta aos 65 anos de idade, mas hoje a gente não está aqui para lamentar não, mas sim para falar sobre a vida e a obra genial desse mestre das seis cordas, e para isso a gente tem aqui conosco o músico, produtor e outro mestre da guitarra, pelo menos um dos meus mestres, que é o Márcio Ocaiama, tudo bom Márcio? Muito obrigado, satisfação, honra enorme, puto orgulho estar com vocês, sou fã do programa, mal conheci, já sou fã, galera demais, é triste né, mas é todo final de ciclo a gente tem que ser uma celebração, porque a gente teve a bênção de viver, a gente vai poder chegar a falar para os netos que a gente respirou o mesmo ar que circundava no Planeta Terra enquanto Ed Van Halen caminhava. Maravilha, com certeza, e Márcio, antes de a gente falar sobre Van Halen, de toda a trajetória linda que ele teve na música, eu queria começar o programa falando um pouquinho da sua relação com ele, eu acompanho você nas redes sociais, sei que você ficou muito emocionado com a notícia da morte dele, então eu queria abrir com um depoimento seu, sobre o que ele representou para você, e se você se lembra da primeira vez que você ouviu, tirou uma música, o quanto ele influenciou na sua maneira de tocar guitarra. Até quem não imagina que foi influenciado pelo Van Halen foi, não tem como, qualquer pessoa que põe uma distorção acima do médium, o ganho já está com o pé no Brown Sound do Van Halen, mas pontualmente a memória que me vem é o Jump, eu lembro porque eu estava querendo tocar guitarra por causa dos Beatles, aí meus pais apoiaram demais, minha mãe é professora de piano, meu pai era cirurgião, mas sempre apoiaram muito, me deram um violão, vai estudar dano clássico, tal, uma geninina desse povo, e apareceu o Jump, fantástico, Jump, porra, Domingão era o ponto máximo, assim, da audiência, e a estreia do Van Halen, aí os dois, tá vendo, ó, estuda um pouco de piano com a tal mãe que o cara está arrebentando no piano, e ficou aquilo, aquele sorriso, aquela facilidade do cara tocando, assim, aquele som que não era dessa terra, né, mas eu acho que o que me impactou muito, assim, foi quando eu achei um dos primeiros professores de guitarra aqui em São Paulo, que era o Zé Roberto, aí eu cheguei na sala do Zé, tinha 14, 13 anos, sei lá quanto, com a minha mãe, né, aí estava um monte de pôster do Van Halen, não sei o quê, aí o cara mostrou as coisas que ele ensinava, ele pegou uma geninistrato, tocou a segunda parte do Eruption, aí eu falei, puta, fudeu. É, porque é que nem aquele negócio que a gente faz da música ao vivo, cinema e teatro, na hora que você vê uma pessoa executando, não dá pra você comparar com a gravação, assim, o Zé tocava bem pra cacete, toca, então, você fala, porra meu, aí fudeu, né, ele me passou os leaks, aí o estrago já estava feito, né, o impacto de ver o cara fazer aquele negócio na tua frente, que eu acho, meio viu, meu, é isso que eu quero da minha vida. É, você falou da alegria dele tocando guitarra, né, putz, eu acho isso muito legal, e na verdade, acho que seria a minha resposta pra essa pergunta, assim, a coisa que mais me chama atenção quando eu ouvi a primeira vez eles tocando, é a banda, né, uma banda alegre, tocando, assim, parece que faz parecer fácil, que o negócio é só lá e tocar, né. O que conforta é que, pelo menos, né, o legado que ele deixou, esse sim, é imortal, né, e a gente vai tentar fazer um programa também animado aqui em homenagem, que é uma boa homenagem ao Van Halen, a gente fazer um programa também aqui animado pra ele, né, e esse é só o começo do nosso papo, a gente vai falar ainda muito sobre toda a trajetória do Van Halen, e a gente convida você que está nos ouvindo a acompanhar todas as nossas homenagens também nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook, Ruídos Podcast, e no nosso site oficial, ruídospodcast.com.br, e vamos pro programa Right Now! Vamos começar falando um pouquinho da biografia do Eduard Ludwig Van Halen, ou Ed Van Halen. Ele nasceu no dia 26 de janeiro de 1955, em Amsterdã, na Holanda. O pai do Van Halen, o Jan Van Halen, era músico também, ele tocava clarinete, saxofone e piano, e era um grande fã de música clássica, né, se você não percebeu o nome do meio do Van Halen, né, Ludwig, que se escreve L-O-D-E-W-I-J-K, é o equivalente a Ludwig, do compositor e pianista Ludwig Van Beethoven. Pra quem acredita aí que o nome tem poder, né, parece que o pai do Van Halen foi batizado como Wolfgang Van Halen, mantendo aí a tradição de nomes em homenagem aos compositores clássicos, dessa vez homenageando o Wolfgang Amadeus Mozart. Voltando à trajetória do Ed, ele e a família se mudaram para os Estados Unidos em 1962. Eles foram morar na Califórnia e foi lá que ele e o irmão, Alex Van Halen, começaram a estudar música. O primeiro instrumento dos irmãos foi o piano, que eles aprenderam meio obrigados ali. Mesmo assim, o Ed venceu competições escolares de piano por quatro anos seguidos. Um detalhe interessante é que nem nessa época o Ed lia partituras, né, ele aprendia tudo ouvindo. E os juízes falavam que ele tinha uma interpretação interessante das peças clássicas. Ô, Marcio, pegando esse gancho, acho que a primeira coisa legal é saber que o Van Halen nunca foi aquele cara de ler partitura, nunca fez aquele estilo de guitarristas mais teóricos, né. O cara tinha um ouvido absurdo. É, eu acho que tem muita coisa que fica meio mitificado, acaba virando meio lendo urbana, tipo, o fato dele não ler partitura. Eu acho impossível. A impressão que dá é um erro de tradução que tem muito nisso, tipo, I can't read music at all. Ele tá se referindo, se refere ao sight reading, aquela leitura de abrir o leu. Isso realmente, em guitarra e violão, é super restritivo, melhorou muito. Mas eu imagino que talvez ele não tivesse, como esse negócio de ler tudo de primeira vista, qualquer clave saia interpretando. Mas eu tenho quase certeza que ele lia com fluência. Tanto é que eles conheceram o Michael Anthony em duas... Isso tem num livro chamado Ascensão do Van Halen, Early Van Halen, que é um livro maravilhoso. Fala-se que eles conheceram o Michael Anthony em aulas de composição com o cara que tinha dado aula pro Zappa e aulas de sight reading também. Mas assim, eu imagino que ele devia ser um cara que devia ter, além de ser um espírito extremamente evoluído e um ouvido absoluto e um gênio, eu acho que ele devia ter o mínimo de leitura, deve ter estudado escala, uns shapes no braço. Não é tão assim... Ah, aprender um desenho de pentatônica e fez-se à luz, eu não acredito muito nisso. É, cria-se a mítica em cima do cara. Não, é aquele cara que dormia com a guitarra, ficava 12 horas com o instrumento no colo, já vem a tradição do pai dele, que era um puta músico de jazz, o pan-ra-ra-ra-ra do erupcional tremo, não é um estudo de violino. Então, isso não é demérito nenhum, muito pelo contrário. É mostrar que as coisas, elas não é meio não terraplanista, né? Não é do nada. As coisas, sabe, elas vão se juntando e acontece a explosão. Salitre mais enxofre da pólvora, não é do nada. É, e é o que você falou também, né? Às vezes, beleza, o cara poderia até não estudar escala, mas o cara dormia com a guitarra, ficava tocando as músicas do Jimmy Page lá o dia inteiro, tipo, ele tá estudando escala, né? Tirar o repertório, é aí que você aprende o porquê daquilo, né? Continuando, um pouco mais velho, o Alex começou a tocar guitarra e o Ed ganhou uma bateria. Eles praticavam bastante nessa época e acontece que o Alex também arriscava tocar às vezes na bateria do irmão. Tem até uma frase do Ed onde ele conta um pouco sobre isso, ele falou, quando começamos, inicialmente eu tocava bateria e o Alex tocava violão, mas eu saía pra entregar jornais e quando retornava, o Alex tava tocando na minha bateria. Então, um dia eu peguei o violão dele e disse, tá bom, você pode ficar com essa droga de bateria. Foi aí que o Ed começou então a tocar o violão e depois a guitarra. Na quarta série, o Ed e o Alex montaram a primeira banda de escola, The Broken Comes, e foi nessa época que ele foi picado aí pelo bichinho de ser músico. Daí em diante, ele começou a estudar ainda mais, ele chegou a dizer que tirava todos os solos do Eric Clapton nota a nota, mas que tinha um estilo mais largado que nem o Jimmy Page. Bom, em 1972, o Alex e o Ed se juntaram o baixista Michael Anthony e o vocalista David Lee Roth e fundaram o Van Halen, que estouraram já no álbum de estreia. O álbum Van Halen, lançado em 78, vendeu 56 milhões de cópias e é o 19º disco mais vendido dos Estados Unidos. Daí em diante, foram diversos prêmios, turinês mundiais, brigas, trocas de vocalistas, enfim, o pacote completo. Agora, Márcio, eu falei no começo sobre o Ed ser um dos maiores guitarristas de todos os tempos, e eu lembro de você falando que considera ele o cara mais influente da guitarra depois do Jimi Hendrix, né? Eu queria abrir, então, sabendo de você, o que faz o jeito dele de tocar ser tão disruptivo, né? Lembrando que a gente tá falando de um cara que veio depois de o Jimmy Page, do Eric Clapton, que ele mesmo citava como influências, e muitos outros caras fantásticos, né? Mas por que você considera ele o cara mais influente depois do Jimi Hendrix? Depois a gente tem quatro nomes, assim, que a disrupção ficou muito clara, que é a coisa que mudou o rumo da barca, né? O Django Reinhardt, o Wes Montgomery, o Hendrix e o Van Halen. Os Guitar Heroes, mas eu acho que foi esse, o Django, né? Porque ele inventou toda a maneira da gente tocar, entendeu o que é o conceito de tocar um solo de guitarra, o Wes, que adaptou toda a linguagem do bebop e criou a guitarra jazz, o Hendrix, que é o pai de tudo, né? E o Ed, pelo seguinte, ele conseguiu de novo, como o Hendrix e esses outros dois que eu citei, ele catalisou. Você consegue mapear de onde é que ele foi puxando cada coisa e tornou a coisa totalmente pessoal e o que aconteceu, né? Foi um momento muito auspicioso. Tinha o mercado, tinha executivos que falaram, não, a gente, da mesma forma que teve um co-training, teve um solista muito foda em jazz, vai ter que ter um solista muito foda em guitarra, por isso que o Van Halen, ele era a figura central até na cabeça dos executivos, por isso que tem Eruption na estreia de uma banda de rock, tem um solo de guitarra de dois minutos e tanto, ou três, sei lá quanto, mas enfim. Então eu acho que, e tudo, né? A figura, a imagem, o carisma, o som, o momento. O ponto principal é esse, ele tava, meu Deus colocou ele naquele momento pra dar um chute no saco de todo mundo, basicamente. Agora, legal que você falou dessa coisa dele ser um catalisador, né? Porque é isso, ele pegou algumas técnicas e aprimorou, né? Deu a cara dele, né? Acho que as duas principais que o pessoal fala é o tapping, né? Que a gente tem, inclusive, na Eruption, que você citou. Também o dive bomb. Eu queria que você, por favor, explicasse um pouquinho o que é essa técnica, até pro nosso público que não conhece guitarra, gosta de música, mas não conhece guitarra, o que que são essas técnicas e como é que ele trouxe a identidade dele dentro da dentro dela? Tapping, assim, é mais velho que andar pra trás. Então tem peça do Tárrega que tem, você vai pegar coisa que eu adoro, música étnica, tal, deve ter coisa de citar que o cara batia no meio na escala em cima, ou no chamissém, isso, sabe? É intrínseco ao instrumento de corda se alongar com a mão direita a extensão da nota, né? Mas em termos dos Estados Unidos tinha um cara chamado Harvey Mandel, que reza além do Van Hallen foi e corveou o cara pessoalmente também, não sei se é fofoca ou não, né? Não é demérito, é legal a gente expor os fatos de uma maneira histórica, né? O Jeff Beck fazia já isso, o Jimi Hendrix fazia, o Steve Hackett do Genesis fazia, só que com o polegar, você complementando o arpejo, só que em vez do indicador, ele batia com o polegar. Agora, o que que acontece? O Van Hallen disse que o chamado foi quando ele viu o Jimi Page tocando Heartbreaker, na hora que o Page vai puxar atrás do nut, ele vai dar um bend atrás do nut com a corda, com uma técnica de puxar, fazer uma ligadura aparecendo a corda aberta. Ele falou, pô, e se eu inverter a mão? O que ele afirma que a epifania foi no show do Led Zeppelin nesse dia. Em relação ao dive bomb, dive bomb, eu imagino que o termo dive bomb, que é aquele barulho de alavancada que parece uma bomba caindo, vem um pouco assim, a gíria vem até da questão do Hendrix tocando no americano, que limita as bombas, etc. Só que acontece, nenhuma guitarra ficava afinada depois disso. Então o Van Hallen, ele definiu, começou colocando, lubrificando o nut, um monte de truque, né, que ele foi o rei dessas coisas de gamar. O próprio Steve Vai falou esses dias que ele era um MacGyver, né, do negócio. O rei das gambiarras geniais que faziam acontecer, né. Ele falou que um dia ele foi tocar com o Zappa e com o Vai numa brincadeira e a guitarra tava transejando, ele pôs uma chave de fenda e ficou tocando com a chave de fenda pendurada na guitarra. É louco demais o cara. Mas enfim, e ele foi um dos caras que ajudou a desenvolver tal os sistemas de micro afinação, né, que você tem depois que o Floyd Rose desenvolveu pra trava, afinar por baixo e tal. Então o Van Hallen foi o cara que meio, ele era o que, é que nem o Nelson Piquet, ele era um puta preparador, não era só um piloto genial, era um cara que conhecia muito bem toda a estrutura do carro, motor, etc e tal, né. Tem esse paralelo um pouco. E ele punha a mão mesmo, assim. E é interessante que ele, essa questão também dessa guitarra que ele montou a Frank Stratt, né, é que que acontece? Ele é um extrato que ele queria um som de Gibson, então ele pegou um captador de uma 335 que ele já tinha canibalizado toda e colocou no corpo e braço de reposição. Então eu tô tendo o melhor da Gibson e o melhor da Fender, né. Então é por isso que tem a questão do Frankenstein, da Frank Stratt, né. É, tem duas frases que eu acho que é muito legal que ilustre um pouco dessa inventividade dele com o equipamento, né. Uma ele fala o seguinte, cada uma das minhas guitarras é como se fosse uma filha, sei tudo sobre cada uma delas. Tá bem dessa coisa de ele ser bem um nerdão, assim, de ficar mesmo mexendo, testando, vendo o que que dá, bem MacGyver mesmo, né. E outra frase legal dele, ele falou o seguinte, não gosto desses equipamentos caros que você nem sabe pra que serve. Consigo tirar sons muito melhores com coisas baratas do que com esses racks que você nem sabe se o efeito está ligado ou não. Se você visse, a minha primeira pedaleira era um pedaço de madeira com um pedal MXR Flanger, um MXR Phase 90 e uma unidade Ecoplex, tudo preso com fita isolante. Então o cara era realmente umas gambiadas. Esse som que a gente chama de Brown Sound, que é o som com uma distorção média, uma curva específica de equalização, nasceu com ele usando um atenuador de voltagem no Marshall Plexi, pra ele poder abrir o voo, porque o que acontece? O Plexi, que é um amplificador que o Pitalsen desenvolveu com o Jim Marshall lá nos anos 60, que era basicamente um Fender Basman turbinado, você tem que pôr muito alto pra ele começar a ranger. No 2 você já está surdo, já é insuportável o negócio. E o que aconteceu? O Van Halen, ele usava um atenuador de voltagem que se vendia em casa de ferramentaria, pra ele poder abrir o volume, não estar alto e a válvula saturar. Então os efeitos, o Ecoplex, o Flanger, são os efeitos, mas a gênese, a sacada genial dele que criou toda a modelagem, que até hoje em dia é pra modelagem digital, pros prés de rec de outras gerações, pros pedais, é esse som, o Brown Sound, que é um som saturado, mas definido, que nasceu com o Marshall Plexi e com o atenuador de voltagem, né? Variac, chama o negócio. Agora, é legal que o Van Halen não era só fora da caixa na hora de tocar, ele tinha uma cabeça diferente na maneira de pensar a música, por isso que ele rompeu a bolha do rock, né? Um exemplo bem legal que a gente tem é a própria introdução de Jump, que você falou, uma das músicas mais famosas da banda, que era tocada no teclado pelo Van Halen, e se tornou uma tendência, no estilo, quase que uma marca do rock nos anos 80, né? Aquele tecladinho. Outra coisa extraordinária que ele fez foi a parceria com o rei do pop, né? Michael Jackson, na música Beat It. O Van Halen foi chamado pelo produtor Quincy Jones pra fazer essa participação, no que ia se tornar o álbum mais vendido da história, numa época que os guitarristas não estavam, assim, muito em alta nesse mundo do pop, né? Então, Márcio, eu queria que você falasse dessas misturas que o Van Halen gostava de fazer, né? Como é que isso foi importante? O Pete Halson queria que fosse o Pete pra tocar com o Michael Jackson no thriller, né? Ele falou, não, eu não tenho mão pra isso. Aí ele passou a bola pro Van Halen. E o Van Halen, ele não cobrou um puto, foi de graça o negócio. Tipo, ah, depois você me dá umas aulas de dança, foda-se. E é o solo mais foda da história, talvez, da guitarra, né? Então, ele nem aí, ele não tava nem aí. Por exemplo, o David Lee Roth ficou puto. Falou, meu, você é um Guitar Hero, pra que você vai tá tocando piano? Ah, não, eu acho que tem que tocar e foda-se. Então, o cara que, sabe... O Deverdown, ele cerrou uma lespo pra ter mais acesso a um slide, no meio da gravação. O cara é maluco, entendeu? É um cara que tinha o senso de que, sabe, era maluco, mas não rasgava dinheiro. Ele sabia até que ponto, tanto é que esse sumiço dele pós a doença, também é bom senso dele. De saber, não, acho que eu não tô mais em condição de performance. Então, você vê que ele foi tirando o time de campo aos poucos. Você vê que é um cara que, apesar de todos os problemas com adição, que infelizmente não dá pra gente passar um plano, toda a questão que existe. Então, é um cara que tinha muita consciência estética e de carreira, não era besta, não. Não, com certeza, né? E eu acho que, acima de tudo, é um cara que não tinha medo de arriscar e não tinha preconceito, né? Até acho que eu lembro de uma frase dele, que ele falava mais ou menos assim, que não tem música que ele não ouve. Tem som que ele gosta mais, gosta menos, mas ele é um cara que ouve de tudo. Então, acho que isso fica muito claro, né? Até nessa conversa dele com o pop, né? O cara não ficou assim, ah, não, é pop, não, deixa pra lá, sou rock and roll. Tem essa questão de a música como uma maneira mais holística, não sistêmica. Deve uma visão global, assim, né? Como ser humano, o que você é como ser humano, você é no teu business, na tua música, na tua arte. Isso é fato da vida. Agora, só pra fechar essa parte aí da participação dele com o Michael Jackson, tem algumas histórias que a gente não sabe se é verdade, mas que são divertidas, assim. Primeiro que falam que o Quincy Jones seria ligado pro Van Halen, e aí ele não teria acreditado, acharam que era trote, desligou na cara dele, depois ele teve que ligar de novo pra falar, não, sou eu mesmo, e tal, e convidou ele. Não, é verdade, é verdade. Ele mandou ele tomar no cu. Ah, tem isso, caralho. Who the fuck are you, man? A gente se fudeu, é verdade. E tem outra história também que conta, é que o Van Halen não tinha ouvido a música, né? Só na hora que ele chegou lá pra gravar. E aí que ele tava lá ensaiando, ah, põe aí que eu vou tentar. Tá, quando ele tava, tipo, ensaiando ainda pra tocar, eles já estavam gravando, e aí quando ele foi falar assim, não, agora vamos gravar, ela já tava gravada. Tem essa história também? Provavelmente foi o primeiro take, sim. Ele quebrou todo o mapa da música, porque o que a gente conhece, o mapa que a gente conhece, ele mudou a posição da ponte, ele falou, ah, só isso, mas essa irmã vai ficar uma merda, então troca isso. Então ele que rearranjou a música no estúdio. O Ozzy fala um negócio que eu acho que é genial, né? O Ozzy não gosta de cara muito virtuosa, porque ele acha que ele não tem aqueles pequenos errinhos que tornam a coisa humana, sabe? Então é um problema que a gente tem nessa geração de não ter nada contra, acho que tem músicos extraordinários e tal, dessa galera de Instagram, de YouTube e tal, mas é um momento, assim, muito condizente com o que a gente vive como sociedade. Não sei, são estéticas do século, dos milênios, assim. Quem sou eu pra questionar, mas assim, como fã de música, assim, eu quero ver isso. Agora, Márcio, você é fã do Ed Van Heeren, já tocou com certeza muitas músicas dele, tirou vários solos e, após, como professor de guitarra, também já teve muitos alunos querendo tocar que nem o Van Heeren, né? A gente comentou aqui de algumas técnicas mais específicas, mas eu queria que você destrinchasse mais a forma de pensar a música do Van Heeren. Eu sei que é difícil porque ele era muito espontâneo, né? Ele mesmo já declarou que a única música que ele sentou pra compor foi Amsterdã, do álbum Balance, e que ele nem gosta muito dela, fala a verdade. Ele também já disse que a melhor hora pra compor é quando está no banheiro. Apesar de tudo isso, você consegue identificar um padrão na construção dos solos deles, né? As escalas que ele gostava de usar, que passos um aprendiz de Van Heeren tem que seguir? Cara, eu acho o seguinte, eu acho que você tem vários Van Heeren dentro do Van Heeren guitarrista. Uma das maiores influências dele em termos de solo, assim, é o Alan Rosworth, guitarrista de Fusion. Então, você pega aquelas aberturas que o Alan fazia e tal, que até na hora que o Van Heeren, que tinha a mão pequena, ele levantava a mão e fazia no palco, emitendo a simetria do Alan, o Spanish Fly com o Tapping, a coisa da alavanca tem muito a ver com a maneira que o Alan Rosworth tocava. Tanto é que o Alan era o maior herói dele, junto com o Eric Clapton, né? O Van Heeren ajudou demais o Alan, colocou ele na Warner e tal. Então, é um cara fundamental pra entender o Van Heeren e entender o Alan Rosworth, né? Em termos de escalas, assim, você vê que você consegue sentir no Van Heeren muita coisa do Lazy West, do Mountain, que era o cara que ele gostava. Coisa do Hit Blackmore, que pra mim foi um dos maiores de todos os tempos também. Você vê a primeira parte do Edu, porque não tem Black, tem uma porrada de líquido Blackmore. Até joguei a palheta de emoção aqui. De uma maneira bem genérica é isso. E é a questão dos riffs mesmo, né? Você pega o Running of the Devil, I'm Talking About Love, né? Quando você tinha bandas com três guitarras, duas guitarras, você tinha o Van Heeren com uma e fazendo a farra, né? É, tem duas frases também que eu trouxe aqui dele, falando sobre os solos. A primeira é que ele falou o seguinte, o que eu costumo dizer é que os solos são como uma trepada. Se você ficar preocupado com o seu desempenho, você está ferrado. É que nem a trepada, se pensar ser broxa. Isso aí, bem falado, né? Tinha namorada que falava ou eu a guitarra e ele falava tchau. É, então, também ouvi essa história aí. Agora, uma outra coisa também, que acho que aí a gente pode até fazer uma leitura mais técnica, que ele falava que tocar guitarra, tocar um solo, você tinha que cair da escada, mas aterrissar em pé. Ah, legal. Boa, 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 boa. Boa, excelente. Aquele negócio, errou uma nota, corrijo, foda-se, sabe? Mas o clima está bom, foda-se, entendeu? É mais a emoção do que o preciosismo, assim, o que ele quer dizer, assim, né? Você está tocando solo, é mais a nota de repouso que você tem que estar mais, assim, digamos, não pode bater na trave, né? O que vai ali no meio, vai, né? Se você for pensar, é aquilo das camadas de som do Coltrane, que é tanta nota que dá overtone, que é a massa sonora que é bonita, entendeu? É que o Alan imitou, que o Van Halen trouxe para o rock e que o Satriano e Steve Vai trouxeram para o meio da guitarra instrumental, cheias de sound, as camadas de som do Coltrane, né? O que o Alan, que não tinha dinheiro para o saxofone, imitou na guitarra, que é um som de ligadura, basicamente. Agora, eu falei, né, de aprendiz de Van Halen, né? Certamente, né, assim como ele era muito fã do Eric Clapton, do Jimmy Page, né, como ele falou, tem uma geração agora que, né, tem o Van Halen como uma grande inspiração, né? Acho que todo mundo, que como a gente falou, né, todo mundo toca rock, na verdade, acho que está influenciado pelo Van Halen, né? Mas tem algum, assim, algum guitarista que você vê que seguiu mais de perto os passos dele, se é alguém da nova geração que está bem, que pensa a pegada do Van Halen? O discípulo mais fora do Van Halen é o Jason Becker, porque é um cara que era, assim, é apaixonado pelo Van Halen, assim, de adolescente. Ele acha o Van Halen o maior de todos os tempos, só que se você ouvisse de cara o Eno Cacófone, o disco solo dele, você não ia mapear de cara como sendo, ah, esse cara se inspirou na de Van Halen, mas tem o sotaque do Jason enquanto ele podia tocar a guitarra, tem muita coisa pegada meio Van Halen, mesmo com aquelas frases absurdas do Malmsteen, a pegada, a interpretação é de Van Halen, né? O cara é do Alice in Chains que eu adoro, ele tem o conceito do Van Halen, desde tocar com um botão de volume, um humbucker só e uma guitarra só na banda e a alavanca, que lembra um pouco o Van Halen, também é uma das minhas bandas favoritas e um guitarrista que eu adoro também. Vai, do Jerry Cantwell, do Jason Becker e todo mundo no meio, né? Agora eu quero aí explorar esse lado fã seu, Márcio, a gente já conheceu um pouquinho, né, você falou do começo, de como é que você conheceu o Van Halen, mas agora eu queria saber se você tem alguma, um álbum, uma canção favorita, um show que marcou, alguma coisa assim, você já falou que entre Redhead e Rotty Army, você é da Rotty Army, né, você prefere o David Lee Roth. Ah, total, total, não, total, não, fala o Van Halen, um é chovendo molhado, eu gastei duas cópias, literalmente, porque a gente tirava a música lá na pré-história assim, você põe a coisa, voltava, aquela agulha e tal, e é um disco que eu toco nota por nota, assim, o primeiro, o Van Halen 2 também é um puta disco, Diver Down eu gosto muito, Secrets do Diver Down, eu acho o melhor solo do Eddie Van Halen. Bom, aproveitando, antes da gente continuar, Márcio, eu queria contextualizar pro pessoal a história da Redhead e Rotty Army que eu falei, que são os fãs-clubes dos dois principais vocalistas que passaram pelo Van Halen, que eram o Sam Hager e o David Lee Roth. O pessoal da Rotty Army são aqueles fãs que gostam mais do David Lee Roth, acham que ele tem mais a cara da banda, com aquele jeito mais debochado dele, e outros que preferem o Sam Hager, os Redheads, falam que ele é um cantor mais técnico, com mais recursos. Enfim, o Lee Roth saiu brigados da banda e montou a The David Lee Roth Band, enquanto o Sam substituiu ele no Van Halen. Aí eles meio que começaram a disputar, então, a preferência do público, que aí, diz a lenda, que ficavam mandando recadinhos um pro outro nos nomes dos álbuns. Isso teria começado no álbum 5150, de 1982, do Van Halen, o primeiro depois da saída do David Lee Roth. Segundo dizem, o código 5150, que na versão oficial é o nome do estúdio do Van Halen, seria o código da polícia americana usado quando tem um louco à solta. O Lee Roth teria respondido lançando o álbum Eat and Smile, que numa tradução seria tipo, engole essa e sorria. A resposta do Van Halen viria novamente em código, com o álbum OU812, que seria uma forma de dizer, né, OU812, que a gente poderia traduzir aqui como, você também engoliu uma. Enfim, o quanto isso são realmente alfinetadas e o quanto é a teoria de fã maluca, a gente não sabe. Mas o que a gente sabe é que rolava mesmo essa rivalidade, mas que no final da carreira do Van Halen foi superada e eles fizeram várias reuniões e shows juntos novamente. Agora, bom, pra terminar, eu queria, Márcio, aproveitando que você tá aqui com a gente, abrir o microfone pra você contar aqueles causos, aquelas coisas que só quem é fã Tru conhece. Tudo que eu passei na minha vida, né, capa de revista, tocar com o Stu Han, tocar, fazer junk com não sei quem, gravar CDs, dar aula lá no IGT, ou seja, seriam coisas que, assim, não teria acontecido se não fosse o Ed Van Halen, né. Eu, como eu falei, eu conheci, convivi, toquei, assim, com alguns dos meus principais heróis. Então, o Wander Tafo, o Ulisses, o Edu, o Mozart e tal, gente que eu convivi, trabalhei, gravei, assim, tive um convívio mais que a maioria da minha própria família, né. E o Van Halen é um cara que, mesmo, nunca conheci, sabe, já falei do Steve Vai, tive aula com o Mike Sterne e tal, mas é um cara que é muito popstar e muito fora do nosso circuito, não por ele, porque é famoso mesmo, vai fazer o quê, né. O cara se blinda pra não ficar louco. Então, você tem muitas anedotas, muitas historietas que vêm, assim, do... Desde a questão de ser um cara com puta coração que ajudou todo mundo, isso é fato. O Jerry Cantrell fala que ele, quando o Alice abriu uma turnê do Van Halen, ele falou, ó, meu, dá pra você me vender a preço de custo, um cabeçote? Ah, não, fica tranquilo. Ele terminou a turnê, tava na garagem do manager que ele morava duas, Ernie Ball e dois stacks inteiros, entendeu. O Jason Becker falou que o cara ajudou e ajuda a vida inteira demais, ele. Com grana, com tudo. E pessoas que conheceram, assim, eu vou contar dois casos interessantes, assim, que foram dois caras que são duas minhas referências e razões de eu tocar guitarra. O Michel Perrier, que foi o meu professor de guitarra, que falou, ah, vai dar aula, que eu acho que você tem jeito pra dar aula. E o André Cristóvão, que é uma das principais referências de eu querer tocar. Quando eu vi o André tocando de perto, eu falei, não, eu quero ser profissional mesmo. E os dois frequentaram Los Angeles nos anos 80, vendo o burburinho. Tava o Alan Roussour, eu ia dar uma clínica no GIT, o Van Halen deu uma carona pro cara, e depois acabou dando uma canja pro homem. Chegou, tava o Michel Perrier, aluno da época, na escola, esse meu professor, falou, ah, tinha um cabeludo, tal, meio baixinho, tal, chegou pra mim e falou, ô, meu, você tem uma erva aí? Devia quem era. Assim, mas no meio da galera, com a lata de cerveja e foi pedir maconha pro Michel. Fica registrada essa história. E depois, nesse mesmo dia, falam que o Steve Vai falou que foi falar com o Ed, e acabou, isso o Vai relatou há pouco tempo, né? Que ele tinha acabado de entrar na banda do Zappa, e no fim, acabou o Zappa, o Dweezil, o Ed, tocando junto na casa do Zappa. Imagina, que foda, que momento da história, né? Outra história é do André, né? O André, ele trabalhava numa loja que até tem um puta hype na loja hoje em dia, por causa do mercado de vintage, que é a Normans Hair Guitar. O André, amigo do Normans, trampou lá um tempo, né? Porque ele tava estudando no GIT. E o André tava lá, atrás do balcão, tocando crossroads, né? E fazendo os leaks. Aí veio o cara, um cabeludo, assim. Hey, man, that's nice. Adivinha quem era? Ele tinha vindo buscar uma Les Paul, que o Normans tinha separado pra ele, e ficou lá, tocando com o André a tarde inteira. Pegou uma guitarra e ficou, ficaram tocando blues. E no final, ele deu carona pro André no Porsche dele. É, e é importante, eu acho, que você trazer esses relatos, né? Porque é isso, né? A gente fala muito do Rockstar, que foi o Van Halen, que foi um baita de um Rockstar, mas é trazer isso, que ele foi um baita de um ser humano também. Eu vou fechar aqui com uma frase que eu achei muito interessante do Van Halen, que é o seguinte, ele falou numa entrevista, né? Alguém perguntou pra ele o que ele achava que tinha aprendido sobre fazer música após todos esses anos. Ele disse, nada. É coisa de gênio. É perfeito, cara. Só sei que nada sei. É, mas é perfeito isso. É perfeito. Era um cara legal, assim. Quer dizer, pelo semblante dele, cara, por favor. É perfeito, cara, por favor. Bom, estamos chegando, infelizmente, ao final do nosso programa. A gente só tem aqui a agradecer, Márcio, por você ter aberto o coração aqui pra gente, né? Falado, né? Trazido muita coisa bacana sobre o Van Halen. Acho que não teria como a gente fazer uma homenagem melhor a tudo que ele representou, trazendo uma pessoa aqui que conhecia muito e que foi muito influenciada por ele. Então, a gente agradece de coração aqui você topar ter batido esse papo com a gente. E foi um prazer revê-lo também. Então, agora eu abro o microfone aí pra você deixar seus recados, falar o que quiser, deixar a rede social. Fica à vontade. Ed, eu te amo, cara. Obrigado. Não dá nem vontade de falar sobre rede social, nem ser autoindulgente. Mas agradeço o espaço, né? Quem quiser, quem puder se adicionar no meu canal, ou entrar no mokayama.com, que é o meu site, me procurar pra trocar uma ideia via Face, via WhatsApp. Fica à vontade. Aulas, produções também, serviços. Estamos aí também. E agradecimento a vocês. Eu acho que, cada vez mais, o futuro do mercado, da cena, está na nossa mão. Quanto mais gente, série bacana que nem você estiver chamando na xinxa, mais série bacana a coisa vai ficar pra todo mundo. Maravilha. A gente agradece mais uma vez. Obrigado pelas palavras. Obrigado por estar aqui com a gente, né? Fazendo o programa crescer aqui, com certeza, com a sua presença. E, primeiro programa de muitos aí. Agora a gente tem que fazer outros aí, outras brisas aí. Opa! Por favor, por favor, por favor. Será uma honra. Valeu, Acaiama. Obrigadão. E você que está ouvindo a gente aí, se quiser entrar em contato, a gente tem o nosso e-mail. Qualquer, Toad? ruidospodcast.gmail.com Também temos todos os nossos programas no nosso site oficial, que é... ruidospodcast.com.br Também estamos nas redes sociais, Ruidos Podcast lá no Instagram, no Facebook e também no Twitter. Só seguir a gente lá que a gente continua as homenagens pelas redes sociais. Obrigado você que ouviu a gente até agora. Um grande abraço e valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.